Meus caros, este último escândalo de Alexandre Reis é o checkmate a Costa. Explico porquê. É um checkmate basicamente por três tipos de razões. Bem sei que Costa tem a fama de resistir a tudo, só que neste preciso momento acontece-lhe uma tempestade perfeita. Ele está no olho do furacão. Vejam, há três tipos de razões que conjuntas, trabalhando ao mesmo tempo, não lhe deixam saída nenhuma. Ele está completamente encurralado. A primeira das razões é que isto é a gota d'água nas escandaleiras todas deste governo e dos anteriores, que nós não podemos esquecer, as escandaleiras sucessivas dos anteriores governos do mesmo Costa. Portanto, é o mesmo Primeiro-Ministro. Esqueçam lá o PS. É do Primeiro-Ministro António Costa que estamos a falar. As escandaleiras inacreditáveis do Cabrita, que ele conseguiu sem persegurar e só in extremis o deixou ir, aliás, o obrigou a ir. As escandaleiras inacreditáveis, agora na saúde, com a desgraça, freitas e a morte temida, também segurou-lhe a morte temida até poder, até não aguentar mais. E também foi ela que se foi embora, mas amando dele. As broncas inacreditáveis do paiol, do Ministro da Defesa, que não sabia o que era um paiol sequer e agora é comentador num canal de televisão de esquerda. As armas roubadas, de que ninguém soube quem as roubou, e depois aparecidas, ninguém soube quem as fez aparecer. Entretanto, há dezenas de armas da PSP de Lisboa que desapareceram, e nunca mais ninguém falou nisso, nunca mais foram encontradas, e lá está. Se até aqui as coisas eram abafadas, porque a comunistação social, como eu digo, estava totalmente comprada, abafava tudo, ocultava tudo, estes casos, protegia ali o governo, dá uns tempos a esta parte, a mesma comunistação social deixou de o fazer, provavelmente, porque nunca mais recebeu aqueles 15 milhões que estava habituado a receber anualmente, não é verdade. E, portanto, todos estes escândalos, os antigos e os modernos, fazem com que o Estado de Graça de Costa tenha desaparecido. Ele vem caindo nas sondagens, praticamente desde que foi eleito, com maioria absoluta, aquilo foi um erro, aquilo foi um lapso, um engano do povo português, mais um, mais um grande engano, a somar às centenas que tem cometido nos últimos anos, para não dizer nas últimas quatro décadas. A verdade é que, sem a proteção da comunistação social, António Costa vê-se confrontado, em público, com os seus próprios escândalos que vêm à luz do dia. E, meus caros, são muitos os escândalos. E este, como digo, é a gota d'água. Não é o maior dos escândalos sequer. Mais meio milhão, menos meio milhão, isto ainda por cima, para a TAP, que vai ser um servadouro de muitos milhares de milhões. Isso, mais meio, menos meio, nem faria grande diferença. O problema é o escândalo mediático de que este caso se reveste. Se lhe pudéssemos retirar todos os escândalos que estão para trás, este seria um escândalosito, mais ou menos fácil de resolver. Mas o problema é que ninguém se pode esquecer do que se passou. E foi há pouco tempo. Não há por onde. E o segundo ponto, a segunda tempestade, quem não se esquece de certeza absoluta disto, é Marcelo Rebelo de Sousa. E por dois motivos também. Primeiro porque não tem nada a perder. Não pode ser eleito uma terceira vez. Portanto, é a hora dele ficar na história. É a hora dele se redimir de tanta bengala, de tanto colinho em que embalou Costa. É a hora dele, e ele já o percebeu bem, dele começar a justificar o seu ordenado. É assim que se diz. E de justificar as funções para que foi eleito. Coisa que Marcelo nunca fez. Ele nunca fiscalizou o Governo. Ele nunca quis questionar nada, dois ou três vetos políticos que bem sabia que depois passariam a seguir. Portanto, digamos, em todos estes anos em que Marcelo é Presidente, quase os mesmos que António Costa é Primeiro-Ministro, Marcelo nunca confrontou Costa diretamente com todos os escândalos dos seus ministros e seus próprios. porque Costa também não gosta de ficar atrás no que à escandaleira diz respeito. E este é o segundo furacão. Bem sabemos que António Costa, há poucos meses, veio desculpabilizar, veio proteger, defender o seu amigo Marcelo, quando este cometeu aquela arrecada de dizer que, pá, 400 casos de pedofilia na Igreja não é a grande coisa, atendendo aos anos em que se verificaram. Nessa altura, Marcelo quase perdiu o estado de graça da comunicação social e veio Costa a correr acudir, defendê-lo e dizer que, bem, bem, não era bem aquilo que o nosso Presidente da República queria dizer. Mas, mas essa ajuda não é suficiente para tanta arrecada, para tanta escandaleira que os governos de Costa têm produzido neste pequeno país completamente esquecido e cada vez mais afundado no fundo das tabelas dos países europeus. Ora, se eu bem conheço o Marcelo e já sigo a sua carreira desde o tempo em que ele se atirava às águas do rio Tejo para mostrar que não estavam poluídas, se eu bem o conheço, e isto é claro, isto agora já é a minha opinião apenas, não tenho qualquer prova daquilo que vou dizer, mas, não sendo eu completamente estúpido, eu acho que o que Marcelo está a fazer neste momento é o último papel teatral, a última cena dos governos de Costa, que é o seguinte, em público, vem defendê-lo, vem tentar segurar as pontas, não é? Como diz o brasileiro, tentar ali fazer com que o governo não se desmorone já, dando-lhe algum apoio formal, dizendo, por exemplo, uma estupidez como esta, a senhora, coitada, recebeu meio milhão, mas até tinha direito a milhão e meio, portanto é sempre o pior emenda que o soneto, ao tentar proteger Costa, só o enterra ainda mais. Mas, quero dizer, enquanto Marcelo, tenta proteger, de alguma forma, Costa, em termos públicos, atenção, públicos, o que eu tenho a certeza absoluta é que depois, em privado, as coisas são de guerra total. Ou seja, neste momento, o Marcelo já deve ter avisado Costa umas 600 vezes de que ele não pode continuar a permitir que estas anormalidades ocorram, e ainda por cima, de forma sucessiva e continuada. Eu tenho a certeza que Marcelo já pôs o dedo no nariz de Costa várias vezes nos últimos dias, e já lhe deu um ultimato. Ou resolves isto já, ou é aqui que a gente se desentende. E por a gente se desentender, ele quer dizer eu ponho-te na rua. Bom, bem sabemos que Marcelo não pode despedir Costa, primeiro-ministro, mas pode usar a bomba atómica, que é a dissolução do Parlamento. Se ele achar que não há condições de governabilidade, olhem, mas então, somando todas as misérias que Costa tem produzido neste país desde o longínquo ano de 2015, até agora, e acrescentando-lhe as grandes broncas que ultimamente têm assolado tanto o partido como o governo socialistas, e falo, por exemplo, das broncas de Medina sem R, do atual ministro dos negócios estrangeiros antigo ministro da Defesa e as broncas todas que se passaram na Defesa e que agora está tudo em tribunal enquanto ele era ministro da DITA, as broncas do sucessor na saúde da morte temida e as suas incompatibilidades, as broncas de mais um ou dois ministros secretários de Estado, essencialmente também com incompatibilidades, e agora, por fim, ele nomeia um novo secretário de Estado que é irmão da ministra, António Mendonça Mendes e irmão de Ana Catarina Mendes. O governo socialista é uma família ou duas apenas, mas isso já vem do tempo de Sócrates, bem entendido, aquilo são famílias que ali se consorciam, como na Sicília, talvez em torno de um dom Corleone qualquer, mas Marcelo, Marcelo já não vai nisso, já não suporta isso. Primeiro, dadas as condições em que o país vive, depois dadas as broncas que se têm sucedido, e por último, dada a falta de apoio da própria comunicação social, que agora, vá-se lá saber porquê, deita tudo cá para fora, quando até há pouco tempo, também vá-se lá saber porquê, ocultava, abafava tudo. Agora é tudo público, e não há, volta a dar-lhe, não há como ele fugir. Os jornais de hoje, todos trazem na primeira página, este último escândalo de Alexandre Reis. Todos, sem a exceção. Uma coisa que já não se via desde o tempo do Passos Coelho. Portanto, o estado de graça de António Costa, capute, foi-se. E este é o segundo motivo pelo qual ele não tem hipótese nenhuma, nesta segunda tempestade. E falta a terceira. E qual é esta terceira porventura, até a pior de todas? É que Costa está encurralado, meus caros. Ele não tem solução para isto. Neste momento, ele teria que demitir Alexandre Reis. E ela viria pôr a boca no trombone, porque ela não é de se calar. Portanto, ela se engorou tão repentinamente na TAP. Ela é uma mulher de armas. Calá-la com dinheiro, com dinheiro dos contribuintes, é impossível. Com dinheiro próprio, é impensável. Não estou a ver o Costa oferecer-lhe um milhão de euros na sua conta bancária, que ela até nem tem conta bancária, não é? Para isso, ela já recebia um milhão, já recebia mais do que isso lá na TAP. Portanto, não há solução relativamente à Alexandre Reis. Ela não lhe vai fazer a vontade e não se vai demitir, e muito menos vai abdicar dos 500 mil que, segundo ela, lhe são devidos. Portanto, este problema não é resoluvel. O que é que ele podia fazer em alternativa? Demitir um dos dois tutelantes, tutelairos, daquela bomba atómica que é a Alexandre Reis. ou Pedro Nuno Maserati ou Medina sem R. E ele nem pode fazer uma coisa nem outra. Vejamos. Não pode pôr na rua Pedro Nuno Maserati porque essa oportunidade já passou. Ele já teve mais do que motivos e razões para o despedir quando foi daquela inconfidência passada para a letra de lei no Diário da República de que o aeroporto ia ser construído no Montijo. Olha lá. Casa do Diabo. E foi obrigado a retirar aquilo. Passado o fim de semana veio chorar para a televisão veio humilhar-se como nunca se viu e aguentou-se no cargo. O tempo de pôr Pedro Nuno Maserati na rua era aquele. Já lá vão uns meses o tempo político passou. Não pode agora por causa de uma ninharia pô-lo na rua. Agora não tem carga agora não tem motivo agora percebia-se que tinha sido obrigado não por sua própria vontade mas por a força das circunstâncias o que o fragilizaria mortalmente em termos políticos. Portanto pôr na rua Pedro Nuno Maserati agora que não tem grandes motivos para isso quando há poucos meses tinha todas as razões do mundo e não pôs não é plausível não é politicamente correto não é minimamente sustentável politicamente. Portanto vamos esquecer isso. Teria que pôr na rua então Pedro Nuno Maserati e também Medina sem erro ao mesmo tempo porque a moça saiu da tutela de um para ir para a tutela de outro mas por maioria de razão também não pode pôr Medina na rua. E pelas mesmas razões anteriormente aqui explicadas esse tempo também já lá vai aliás ele nunca deveria ter convidado Medina para o cargo de ministro das finanças depois dele ter perdido primeiro a batalha eleitoral em Lisboa que toda a gente dava como ganha toda a comunicação social todas as sondagens indicavam que Medina sem erro iria ganhar aquela Câmara de Lisboa com toda a facilidade depois nos últimos dias já não era com tanta facilidade mas era certo e sabido que ganharia a verdade é que a perdeu. E isto somando a todos os escândalos de Manuel Salgado que era o verdadeiro Presidente da Câmara de Lisboa dono daquilo tudo era ele que geria toda a parte imobiliária estamos a falar de centenas de milhões a aprovação era dele da sua própria cabeça sem ter que consultar mais ninguém era o verdadeiro dono daquilo tudo esse escândalo foi abafado mas depois tivemos o escândalo do envio para o Putin daqueles nomes todos dos rebeldes dos democratas anti-Putin anti-russos que em Portugal tentavam organizar manifestações todos esses dados foram enviados para a Rússia e como se esses dois escândalos não bastassem o facto dele ter endividado a Câmara de uma tal forma inimaginável ele que era o presidente ainda por cima economista e tanto que era economista que é hoje o Ministro das Finanças de Portugal mas deixou a Câmara de Lisboa praticamente e financeiramente falida com uma dívida monstruosa de centenas e centenas de milhões de dívida eu não sei o que é que realmente Medina é especialista não sei qual é a sua área realmente de especialidade mas uma coisa posso garantir de finanças não é de certeza absoluta ora foi justamente para as finanças que ele foi chamado por António Costa portanto António Costa está numa camisa de forças ele não pode despedir a mulher porque ela não se deixa despedir já se pediu uma vez recebeu 500 mulheres não se vai deixar despedir a segunda parecia mal não pode despedir Pedro no Maserati porque não tem força moral nem política nem razões para o fazer neste momento já o teve no passado agora não e não pode despedir Medina para quem ela foi trabalhar agora porque Medina é o desastre total mas é o seu grande amigo do peito e portanto tal como ele fez com Cisa Vieira que depois até acabaram por se incompatibilizar ele aos amigos é tudo ele dá tudo ele é o verdadeiro socialista para os amigos tudo para os inimigos nada e para os outros compra-se a lei a velha máxima socialista e portanto meus caros juntando estas três tempestades que eu acabei de descrever primeiro a gota de água que não é bem uma gota aquilo é mais uma banheira um grande balde de água porque tem a ver com a tape que nos vai custar os olhos da cara e tem a ver com as manobras socialistas e com as indemnizações ilegais bom este balde de água somado ao facto da comunicação social o ter deixado cair aparentemente pelo menos já não faz o seu jogo já não oculta estes casos que são mediáticos que se tornam logo virais podiam muito bem ser ocultados mas agora faço lá saber já não estamos para aí virados a comunicação social retirou-lhe o tapete e António Costa perdeu o estado de graça pelo menos para a comunicação social é meio caminho andado juntando estes dois meios pontos obtemos a primeira tempestade a segunda vem de Marcelo que já não consegue aturar mais nem proteger mais e de certeza que lhe pôs o dedo no nariz várias vezes ou resolves este problema ou nós vamos nos chatear a sério e o terceiro é que ele não tem como resolver o problema essa é que é essa nem demetindo Alexandre nem demetindo Maserati muito menos demetindo Medina sem R portanto o homem está entre a espada e a parede e até pior está encurralado a um canto e não tem por onde fugir Eu prognóstico que a vida política de António Costa começou hoje a terminar e a menos que um milagre político se dê que eu não descortino mas a menos que aconteça qualquer coisa que não me passa a mim pela cabeça e que este problema consiga ser digamos ultrapassado mas como digo só por milagre em termos técnicos em termos humanos em termos políticos Costa não tem por onde resolver isto não tem como resolver isto bom mas se acontecer um milagre Costa ainda poderá prolongar-se mais uns meses o que eu tenho para vos dizer é que eu não vejo realmente como é que este problema possa ser resolvido porque não é Alexandre Reis não é esse problema ela ficará na história como talvez o motivo pelo qual Costa se começou a desmoronar todo para baixo em termos políticos porque simplesmente e termino com isto António Costa não tem como descalçar esta bota ele não pode inventar nada eu pelo menos não vejo e se ele conseguir inventar alguma coisa eu também daqui a uns dias cá estarei para dar a mão à palmatória mas por mais voltas que eu dei à cabeça eu não vejo como é que Costa poderá resolver este imbróglio este problema que são três da queda em desgraça de uma comunicação social da queda em desgraça perante o Presidente da República e da impotência para resolver politicamente esta questão teria que demitir ou Medina ou Maserati ou Alexandre ou melhor seria os três é completamente impossível este cenário para Costa portanto meus caros aguentemos este ano termina realmente mal o ano também não vai começar muito melhor mas pode ser que consigamos começar a ver uma luz ao fundo do túnel e com isto quero dizer provavelmente muito provavelmente vamos ter grandes notícias nos primeiros dias semanas do ano que vem um grande abraço para todos e tenhamos fé nem sempre as coisas nos podem correr mal não há mal que sempre dure nem sequer para Portugal um grande abraço a todos e muito obrigado tchau